É muito comum alguns pacientes chegarem pra mim no consultório e falarem assim Doutor, passei por uma outra consulta, o médico me prescreveu óculos multifocais mas eu não tô conseguindo acostumar com isso. Eu fico tonto, eu não consigo andar direito, parece que as coisas estão mexendo um pouco tá muito ruim esse óculos novo. E eu queria uma segunda opinião. Bom, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar numa situação parecida com essa. E hoje a gente vai falar sobre óculos com lentes multifocais um assunto muito importante e que vai ajudar muitas pessoas. Meu nome é Gilson e eu sou Fitalmo aqui em Belo Horizonte. A indicação mais comum pra óculos multifocais é quando a pessoa passa dos 40 anos e começa a ter uma dificuldade pra enxergar de perto. E se essa pessoa, por exemplo, tem um pouquinho de hipermetropia essa dificuldade pode começar a acontecer inclusive antes dos 40. Agora o contrário, se a pessoa é míope, ela tem dificuldade de enxergar de longe e é mais fácil de enxergar de perto. É o famoso cada caso é um caso. Se a pessoa não tem nenhum grau de longe e a gente passa só o grau de perto aí ela vai ter que ficar naquele famoso tira e coloca de óculos. Ela tira e põe de acordo com a necessidade. E isso é muito chato. Ela coloca pra enxergar de perto e tira pra enxergar de longe. Isso é bem desagradável. Mas tem pessoas que acabam acostumando dessa forma. Vai de cada um mesmo. Por isso que é muito importante a gente conversar bastante com o paciente durante a consulta pra poder esclarecer tudo isso. E aí fica bem mais fácil a prescrição e consequentemente a adaptação aos óculos. Uma opção muito boa nesses casos é o uso de lentes progressivas. A pessoa fica com boa visão em todas as situações. Na parte de cima da lente a pessoa vai enxergar de longe. Na parte do meio a pessoa vai enxergar o intermediário. E na parte de baixo a pessoa vai enxergar de perto. E só pra você entender. Quando a gente olha no celular isso a gente considera como perto. O monitor do computador de mesa é o intermediário. E a televisão é longe. Ou seja, de acordo com a distância a gente vai enxergar de forma diferente. E pra cada distância o nosso olho ele foca de uma forma diferente. Por exemplo, quando uma pessoa tá nova ela consegue fazer o foco em todas as posições. Longe, intermediário e perto. Mas depois dos 40 a situação muda um pouquinho. E assiste um vídeo meu sobre esse assunto. Eu falo muito bem sobre isso. Chama Présbiopia e a Vista Cansada. E lá eu deixo bem explicado esse assunto. Ficou bem fácil de entender. Muito legal o vídeo. Bom, quem controla tudo isso é um músculo que fica dentro do olho. E esse conjunto muscular controla o cristalino. É como se fosse um foco. É o foco de uma máquina fotográfica. Existe o longe, o intermediário e o perto. Agora, pra pessoa conseguir ter uma boa adaptação com óculos multifocais. Eu separei algumas orientações que vão ajudar muito nesse assunto. Vão ajudar muito a pessoa pra poder conseguir ter uma boa adaptação. Então é importante seguir isso aqui pra ter sucesso na adaptação aos óculos. A primeira dica é, uma coisa super importante. É importante fazer uma avaliação oftalmológica todo ano. Isso é muito importante. Muito. Pelo seguinte. Além de prevenir uma série de doenças nos olhos. A gente consegue pegar logo no início as alterações oculares. Qualquer alteração importante vai ser feito um diagnóstico de forma precoce. Se você soubesse como que isso é importante. Eu falo demais isso no glaucoma. Glaucoma é uma das minhas especialidades. Se a gente consegue fazer um diagnóstico de glaucoma bem cedo. Bem precoce. É muito mais fácil a gente tratar. Então isso é um assunto muito importante. Tratar de forma precoce. Agora no caso dos óculos. Se a pessoa não faz um exame novo. E fica com o mesmo grau durante anos. Na hora que a gente passa o grau novo. O grau correto. É muito mais difícil pra pessoa acostumar. Então isso faz muita diferença. Tudo bem? Agora uma outra coisa muito importante. É o material que a pessoa vai fazer a lente do óculos. De acordo com o tipo de lente que a pessoa faz. Essa lente pode ficar mais pesada. Ela pode ficar mais grossa. Pode arranhar mais. E tudo isso influencia na qualidade de visão dessa pessoa. Quanto mais leve. Quanto mais estético. Quanto mais fina for a lente. Mais fácil vai ser a adaptação com os óculos. Bom. Um outro ponto muito importante. Em relação a situações do dia a dia. Por exemplo. Se a pessoa nunca usou o multifocal. Evita no começo de subir escada. Andar muito rápido. Ou fazer coisas que vão exigir dessa pessoa. Já uma adaptação total ao multifocal. Na hora que você for ler. Por exemplo. Você não vai abaixar a cabeça de forma completa. Você vai segurar o celular. O livro ou revista. Nessa posição. Vai colocar dessa forma assim. Ou seja. Pra usar a parte de baixo da lente. E na hora que você for olhar de longe. Você vai simplesmente olhar pra frente. Você vai pegar um óculos. E simplesmente olha pra frente. Ou seja. Quando você olhar pra frente. Você enxerga de longe. Agora quando você for olhar pra baixo. Você vai enxergar o de perto. Mas sem abaixar a cabeça. E isso é muito importante. Isso com o tempo vai ficando completamente automático. É igual começar a dirigir. No começo. A pessoa fica pensando. Qual marcha que ela vai ter que colocar. E depois isso vira automático. E muita gente fala o seguinte. Ah. Eu não vou usar multifocal não. Porque um amigo meu me falou. Que não conseguiu adaptar com multifocais. Resposta. Manda pra ele esse vídeo. Manda pro seu amigo esse vídeo. Encaminha pra ele. Através desse vídeo. Ele vai entender. Por que ele não conseguiu se adaptar de forma correta. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso. Mais pessoas vão ser beneficiadas. E aqui no canal. Você vai encontrar muito conteúdo. Aproveitando o assunto. Eu falo de catarata. Glaucoma. Cirurgia. Lentes de contato. Medicamentos que podem influenciar na visão. Então. Já tá um conteúdo super bem organizado. E ajuda muito as pessoas. E pra quem quiser mais detalhes. Orientações mais específicas. Eu vou deixar em breve uma aula. Linda, linda, linda. No Hotmart. E pra quem tiver interesse. Olha aqui na descrição do vídeo. Que lá eu vou deixar explicado melhor. Vai ser uma aula bem fácil. Um assunto bem fácil de entender. Vai ser interessante pra estudante de medicina. Residência de oftalmo. Estudante de segundo grau. Ou até mesmo uma pessoa que tem interesse nesses assuntos. A aula ficou sensacional. São orientações pra pessoa ter uma visão saudável por toda a vida. Vale a pena. Bom. Uma outra coisa muito importante sobre multifocais. É o tipo de lente que você vai colocar nesse multifocal. Isso é da máxima importância. E como que funciona. Quanto maior o campo de visão dessa lente que você vai escolher. Melhor ela vai ser. E mais fácil vai ser a sua adaptação. Como assim? Na hora que você for escolher a lente. Conversa com o vendedor sobre o campo de visão dessa lente. O campo de visão. O campo visual. Quanto mais amplo. Quanto mais abrangente for o campo. Melhor. Todas essas grandes empresas que produzem lentes de óculos. Eles tem um folder. É um material explicativo sobre isso. E lá dá pra ver perfeitamente o que eu tô explicando. O que que é isso? Lá você vai encontrar o que que é o campo de visão de cada lente multifocal que você tá escolhendo. E é importante você ter noção exata daquilo que você tá comprando. Uma lente multifocal com campo de visão estreito. A adaptação é muito mais complicada. Muito mais difícil. Então mais uma vez. Quanto maior o campo de visão desse multifocal. Mais qualidade visual a pessoa vai ter. Isso precisa ficar marcado. Agora uma das coisas que eu vejo que muitas vezes dificulta o uso de óculos é a pessoa escolher uma armação com pressa. Como assim? Quando a pessoa vai comprar uma armação, muitas vezes a pessoa olha de qualquer jeito. Olha com pressa, não olha com cuidado e acaba escolhendo uma coisa que ela não gosta tanto assim. Sem dar muita atenção pra aquilo que ela tá comprando. E por que que isso é tão importante? Depois que o óculos tá pronto, lá no seu dia a dia, no trabalho, em casa, você acaba olhando pra aqueles óculos, olha pra aquela armação e acha feio. E é claro, você não vai querer usar. Então é muito importante você encontrar uma armação que combine com o seu rosto. Que seja proporcional ao seu rosto. Nem muito grande e nem pequeno demais. Que fique bem ajustado a você. E que não fique caindo também o tempo todo do rosto. Isso é muito, muito importante. Uma armação muito apertada pode inclusive dar dor de cabeça na pessoa. E tudo isso tem que ser analisado na hora de escolher os óculos. Armação, tipo de lente, antirreflexo, fotocromático. E assiste um vídeo meu que eu falo sobre esse assunto. Luz solar e a visão. Um vídeo muito bonito. E existem várias alterações que podem acontecer nos olhos por causa da influência da luz solar. Um vídeo super interessante. Assiste que é importante. Qual que é o resumo aqui? Quanto mais informações você tiver da sua lente, a lente que você tá comprando, mais chances de sucesso você vai ter. Combinado? E mais uma vez, lá no meu Instagram, vai onde tá em destaques. E clique em orientações. Eu deixei uma foto de uma lente multifocal de excelente qualidade. Mostrando exatamente o que é isso. O campo de visão da lente. E também no Instagram, eu tenho deixado todos os dias alguma orientação sobre medicina, oftalmologia, dica de saúde em geral. Coisa boa pro nosso dia a dia. Coisa boa pra nossa vida. Eu acredito muito que as pessoas podem ser felizes. E pra isso não precisa fazer mal a ninguém, prejudicar ninguém. Ou até mesmo agir com maldade. Pra poder conseguir as coisas na vida. É possível sim, uma pessoa ser feliz. E ainda levar felicidade pra todo mundo. Então eu acredito nisso. Posso estar enganado. Eu quero saber em que que você acredita. Como é que você vê a vida. Deixa aqui nos comentários. E mais uma vez. Como ter uma boa adaptação com óculos multifocais. Um grande abraço. E até o próximo. Um grande abraço.